Olá, eu sou Jamal, diretor operacional da Sertão Formaturas, vou contar um pouquinho da história dela pra você. Sertão começou lá atrás, há mais de 3 anos, a junção de 3 jovens empresários que pensou em trazer pra Fortaleza o que há de melhor no ramo de formaturas. Então nasceu a Sertão, uma empresa comprometida, dedicada, que traz inovação. Somos a única empresa 5 estrelas no Facebook e 100% de satisfação. Todas as reclamações são tratadas pessoalmente por mim e por toda a galera do operacional. Ah, você quer saber quais são os nossos diferenciais? Sim, a Sertão tem vários diferenciais, dentre eles o nosso site, do qual o Formando escolhe suas fotos em casa. Super cômodo, lá tem seu contrato, você pode fazer pagamentos, escolher a sua foto da placa, sua frase da placa, comprar álbuns, comprar fotos reveladas, tudo pra sua formatura em um único lugar, sem sair de casa. Isso é super cômodo pra você, pra sua praticidade. E você pode receber todo o seu material escolhendo até entrega a domicílio. Então esse é um grande diferencial. A nossa cadeira é importada, veio da Itália especialmente sob medida para a Sertão. Então você pode ter certeza que as suas fotos vão sair maravilhosas. E os nossos diferenciais não param. Nós temos drone, trabalhamos com foto e filmagens aéreas, com álbuns laminados de todos os tamanhos e modelos. Então tudo que há de melhor pra sua formatura você encontra aqui na Sertão. Depois de todos esses diferenciais, eu acho que não resta mais dúvida. A Sertão é a melhor empresa pra sua formatura. Liga pra gente, agenda uma reunião sem compromisso. Mas eu aposto que você vai escolher a melhor empresa pra sua formatura. Vem pra Sertão!